Olá pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo tutorial de como fazer uma softbox caseira. Então, pra quem não sabe o que é uma softbox, é aquelas luminárias grandes que ficam em estúdio contra a pessoa que vai ser fotografada, né? Eu espero de coração que vocês gostem desse tutorial, porque eu fiz de coração, gente. Vocês não tem noção como ela é ótima. Bom, é isso. Então vamos lá. Os materiais necessários são papel alumínio, papel manteiga, tesoura, lápis, cola, fita adesiva, régua e uma caixa de papelão. Vamos começar recortando a caixa e abrindo ela. Agora você vai escolher o tamanho que você quer a sua softbox. Eu fiz a minha de 20 por 20, ou seja, 20 de altura e 20 de largura. Agora eu vou dividir ela em duas partes. Dividir aqui de 10 por 10. No mesmo lado onde você dividiu em duas partes, você vai dividir no meio, de 7 para um lado e 7 centímetros para o outro lado. Essa será a parte do fundo da softbox, onde irá ficar a nossa parte elétrica. Agora eu vou passar um traço formando um triângulo retângulo. Depois de riscado, é só recortar. Eu usei um estilete que facilitou muito, pois a tesoura fica atrapalhando com o papelão. Mas se você preferir, pode usar a tesoura também. Depois que recortei todas as partes, peguei um pedaço de papelão pequeno e fiz um quadrado do tamanho do fundo dos moldes que eu recortei. Eu medi o centro do quadrado e com o próprio bocal, fiz um círculo para passar toda a fiação. Cortei com o estilete um pouquinho menor do que o círculo que eu fiz, para que ele fique bem preso e não se solte. Agora vou juntar todas as partes com uma fita adesiva, passando na frente e no verbo. Feito isso em todas as partes, vamos passar cola branca em todo o papelão e aplicar o papel alumínio. Eu peguei uma borracha escolar quadrada e alisei todo o papel alumínio para não ficar bolhas. Agora vamos cortar o excesso com o estilete. Agora que eu já forrei todo o papelão com o papel alumínio, vou passar a fita adesiva nas dobras, para não correr o risco dele se soltar ou rasgar. Eu também passei a fita adesiva nas laterais, para reforçar. Essa parte nós já acabamos, agora vamos juntar as duas partes com a fita adesiva novamente. Também forrei o quadradinho que fizemos para o fundo. Eu perdi essa parte do vídeo em que eu ensino a fazer esse cubinho para proteger a fiação. Mas é muito fácil, é só você pegar uma tira de papelão e cortar um círculo, depois colar com cola quente. Você vai encaixar o seu bocal no buraquinho que fizemos, encaixar a luz e agora vamos cobrir com o papel manteiga. Agora você tem a sua própria softbox. Agora você tem a sua própria softbox.